O último episódio de Bartuíno foi aquela sofrência que a gente já sabia. Eu confesso para vocês que vi com o coração bem apertado, porque eu já sabia desses momentos de sofrimento que a Ada iria passar. Mas teve pontos positivos também. Eu gostei bastante da postura do Borá em vários momentos. Dá para ver que ele realmente está bem preocupado com a Ada. E não queria que ela escapasse tão fácil assim. Então, foi bem interessante a atitude dele. Ele procurando reencontrá-la novamente, gostei muito. E esses novos fragmentos enchem o nosso coração de esperança. E é sobre eles que eu vou comentar nesse vídeo, fazendo aquela análise super mega especial de dose dupla, já falando dos dois últimos fragmentos, que foram realmente bem especiais, porque a gente já percebe que a Ada vai retornar para o seu emprego. Mas antes de comentar tudo isso, fazer essa análise especial com vocês, eu vou pedir, é rapidão, aquele like nesse vídeo, porque contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Agora, bora, juntinho comigo, fazer essa análise dos dois fragmentos. Vamos começar, então, com o primeiro fragmento. Aqui a gente vai ver ainda a cena que terminou o último episódio. E o Borá vai ficar bem chateado. Isso já aparece na sinopse, tá? Ela conta para ele que mentiu, conta alguma mentira que ela já falou, mas acredito que não seja, né, sobre o casamento. Porque a gente vai ver a saga do anel, que apareceu no fragmento. Então, com certeza, não deve ser sobre ela ser casada. Ela deve contar uma outra mentira, mas que já deixa o Borá furioso. E olha só o que ele vai falar para a garota. Não ouse aparecer na minha frente de novo. Entendeu? Mas falando dessa forma, né, com a Ada, ele acaba despertando nela também a fúria. E ela acaba escolhendo um caminho totalmente oposto, porque ele meio que desafia ela naquele momento. E sempre, né, que a Ada é desafiada, ela é extremamente impulsiva. Então, ela geralmente tem uma reação de ataque. Vocês já sabem disso. Então, isso também está na sinopse. Ela vai dar o jeitinho dela para voltar na empresa. E quem vai ajudar ela vai ser o Rusgas, porque ele deve para ela também. Ela sabe do segredo ali que envolve os dois. E ele tem muito medo disso. Então, ele vai envolver a Tuj. E para a nossa felicidade, a dona Ada volta e volta com tudo, com aquele jeito cômico dela. Então, olha essa cena aqui que maravilhosa. Aonde dá para ver que, como eu falei, ela chega daquele jeito, dizendo, essa mesa é minha. E o Borá vai ficar enlouquecido com ela, já gritando, Ada, Ada. Mas, claro que ele estava louco para gritar o nome dela. Deu para ver como o homem sofreu com aquela saída da menina da empresa. Então, para ele, será um prazer ter que gritar com ela e chamar Ada, Ada, várias vezes. Só que depois que tudo isso rolou, né, o Borá vai ficar muito desconfiado, né, da Ada. e chateado com a Tuj também, de ter passado por cima dele. Ao mesmo tempo que ele está feliz, ele não quer dar o braço a torcer. Então, ele vai passar para elas ali um desafio que é quase impossível de cumprir. E diz, toda decisão tem uma responsabilidade. E depois ele vai revelar ali um desafio que eu já conto para vocês. E aqui o Everton, acho que é assim que se pronuncia, diz algo que eu concordo plenamente, pensando na personalidade do Borá. Ele diz bem assim, homens como o senhor Borá gostam de mulheres que os desafiam. O quê? Fala a mãe do Borá, eu acho que com a tia da Edá ali, surpresa com algum comentário, algum acontecimento. Aí a gente escuta a Ada falando para a Tuj. Deixa o senhor Borá pensar agora. Estão armando alguma coisa ali. E pelo jeito vão ficar em alguns momentos unidas nesse episódio. Para o nosso estranhamento. Já que sabemos que não podemos confiar na Tuj. Então, aqui segue as duas gritando. Sim, força power, né? Força das garotas. E aqui a gente vê a Ada indo para a guerra. Isso, agora você está pronta, né? Apontando para o espelho. A gente já viu o Borá fazendo a mesma coisa em outro episódio, vocês lembram? E Borá segue, como eu falei, indignado. Aqui ele diz, eu não quero você na minha empresa. E eu simplesmente amei a resposta da Ada. Olha só. Que pena, sua sócia quer. Mega atrevida essa garota, hein? E aqui a Tuj diz, eu vou enlouquecer. E lembra que eu falei daquele desafio que eu já ia contar para vocês? Essa aqui é a parte do desafio. Era a Ada conseguir entrevistar um ícone do pop, Kusei Baciu. Só que eu acho que depois essa ideia dele vai gerar uma dor de cabeça. Já falo sobre isso também. Aqui ele olha admirado, né? Porque vocês viram ali. E a Ada apresenta ele com vocês, Kusei Baciu. Onde você se vê no futuro? É que ela já está entrevistando ele. E olha a resposta dele. Não posso responder isso aqui. Prevejo muita raiva, ciúme e confusão. E é isso que acontece. Borá está vendo tudo ali com sua equipe e diz, vamos, nos responda. Fica nervoso, né? Me dê a resposta. Vamos lá. Aqui a gente vê a Ada, mas a voz é do Borá. Vamos sair com os amigos. Se não estiver ocupada, venha também. E ele no telefone. O problema está chegando, irmão. E agora vamos ver o iniciozinho já do segundo fragmento para completar toda essa história. E aqui já começa, né? O cantor pop meio que se declarando para alguém. Ele diz, alguém que conheci hoje. Olha a cara de surpresa da Ada. Acabei de fazer uma música para ela. Mas alguém não vai gostar nada disso. Olha a cara de desconfiado que vai para brabo, furioso, ciumento do Borá olhando para a Ada. E continua, não vou revelar o nome porque ela sabe quem é. E aqui a gente vê aquela cena de loucura, de confusão, que é a imaginação de algum dos dois, provavelmente da Ada, né? Mas também parece que pode ser do Borá. Aqui a gente vê a tia da Ada dizendo as brigas de ciúme começaram. E vamos ver cenas de ciúme aqui, discussão. E aí vem o primo do Borá e diz o que vocês estão fazendo? E o Borá vê essa cena da secretária dizendo que achou um anel e vai ficar mega desconfiado. Que anel é esse? De quem esse anel? Ele pergunta para a Ada. Aí a Ada fica nervosa. Ela deve olhar para o anel e ver que não é o dela, né? Por isso ela diz não é ele, bem tensa, né? E aqui ela diz maldição. Ela está vendo a Tuge com o anel na mão e a Tuge diz o que houve, né? Olha para ela bem séria. Aqui ela já está falando com o Rusgaz. O anel que você deu à Tuge é o meu. E aqui a Tuge bem louca jogando o anel no lixo. Mas provavelmente ela não sabe de nada. Ela parece estar super animada, né? Bem enlouquecida. E aqui o seu fiel escodeiro também com os olhos bem arregalados vendo aquela situação. E aqui novamente a gente vê a Ada falando com o Rusgaz. O anel tem os nomes de nós escrito nele. Rusgaz, né? Sempre fora da casinha. Aqui a saga do anel. Ele entregando o anel para ela. Aqui a gente vai ver uma fala que é mais para frente, tá? Que é da tia da Ada falando com ela. Achei que Everon ia me pedir em casamento. Então peguei essa jaqueta. Então aqui novamente só para vocês verem bem, né? O Rusgaz entrega ali o anel para ela. Aqui cenas engraçadas que vão ocorrer. Burá e o primo dele caindo na piscina. Aqui a Ada enlouquecida porque ela vai procurar esse anel então ali na jaqueta, ali no casaco e não vai mais estar ali. E aqui a tia fala eu peguei sem pedir, estava a caminho. Então jogaram água suja nele. Então o que que acontece, né? A tia dela que está ali interessada no colega de trabalho da Ada ela vê o anel no bolso dele e pelo jeito ela pensa que será pedido em casamento e vai dar toda essa confusão da saga do anel andando para lá e para cá. Então a Ada procura ali o anel na máquina de lavar e diz sem anel. E aqui a gente vê, né? A pequenininha, né? Sobrinha do Burá encontrando o anel. Mas é a voz da tia e da Ada no fundo. Que anel, né? A tia ali perguntando e a Ada respondendo tia, ore para que ninguém encontre antes de nós. Aqui o Burá já está com o anel na mão olhando bem, né? Vai perguntar para a menina assim onde você encontrou esse anel, minha única? E ali a Ada já chegando bem na cena mega preocupada. Aí a menina diz estava no chapéu da minha boneca. E agora, Ada? Como sair dessa? Pelo jeito vai ser um episódio com menos sofrimento que o último com cenas leves engraçadas mas a Ada num grande problema aí para resolver em apuros. Vocês acham que ela consegue sair dessa? Conta aqui para mim nos comentários. Acho que vai ser um episódio especial estou louca para assistir e é amanhã, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aqui no canal deixar aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Tchau!